Povo de Deus Escuta a minha voz Se marcas os pecados, Senhor Quem poderá viver? Povo de Deus Confia no Senhor Ele te liberta de todas as faltas É o Deus de amor, de amor Uma palavra amiga e fiel Espero do Senhor Como quem espera o sol raiar Para o novo dia Povo de Deus Confia no Senhor Ele te liberta de todas as faltas É o Deus de amor, de amor Junto dEle encontro amor fiel Pleno a liberdade Junto dEle há perdão e paz Vida de verdade Povo de Deus Confia no Senhor Ele te liberta de todas as faltas É o Deus de amor, de amor Como quem espera o sol raiar Eu não tenho Amém Ele te liberta do sol raiar